Avenida Taylor Silva, na divisa do bairro Guarani com o bairro Tayamã, aqui no cruzamento, sob o viaduto, aliás, do Anel Viário de Beranda, você vê aí o bombeiro, o caminhão do resgate dos bombeiros chegando para fazer o atendimento às vítimas e a princípio, esse chevette de corvinho bateu na traseira do caminhão que faz a coleta de lixo, que está lá debaixo do viaduto. Segundo informações de testemunhas que passavam pelo local, o caminhão estava parado, obedecendo inclusive o sinal de pare aqui para a passagem de caminhões, carretas, e o chevette bateu na traseira. Ficou bastante danificado, a gente vê aí a estrutura do carro totalmente destruída na parte da frente e, de acordo com informações dos bombeiros, duas vítimas, uma do caminhão, um dos garis que fazem a coleta de lixo de Berlândia e o condutor do veículo. Tenente, em que situação que saíram as vítimas desse acidente aqui? Esse acidente aqui eram duas vítimas, uma delas com suspeita de fratura na perna e a outra delas com suspeita de fratura no tórax. As duas vítimas imobilizadas foram conduzidas estáveis para o PS da UFO. Ainda vai ser feito ali a levantamento por parte da perícia aí, mas a princípio uma falta de atenção até, né? É, a gente não sabe informar exatamente as causas em que se deram o acidente, né? Quando a gente chegou aqui era um veículo acidentado e um dos trabalhadores que trabalhavam no caminhão de lixo que tinha sido atingido também por esse veículo, né? Então, segundo o relato de testemunhas, foi esse, o caminhão estava parado na parada obrigatória e esse veículo que chocou contra a traseira do caminhão. Um cruzamento bem sinalizado, tem lá no poste o sinal de páreo para quem vem do anel viário e do lado de cá também a demarcação devida para quem tem que dar a preferencial. Agora, o detalhe é que o caminhão de lixo estava parado e olha só como é que ficou a estrutura da traseira do caminhão. Os garis ficam aqui, justamente nesse lugar. Como o Chevette bateu aqui nessa grade, pegou justamente a perna do gari Adriano que estava desse lado aqui. De acordo com o motorista do caminhão que não quis gravar a entrevista, olha só, olha onde o parabrisas do veículo do Chevette veio parar. De acordo com o motorista do caminhão que preferiu não gravar a entrevista, o caminhão chegou a ser arrastado na travessia aqui do anel viário e por pouco não bate em uma carreta que tinha a preferencial pela via. Ficou bastante danificado e agora está fora de circulação.